Oi, oi, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean... Oi, gente! E junto com o Cauã... Oi, gente! Tudo bom? Cauã lovitando ali, tudo bom? E hoje, gente, a gente vai fazer aqui jogando jogos com nossas iniciais. Então, a gente vai jogar um jogo com N, com J e com C, que é o nome do Cauã, né? Pra quem não sabe, enfim... Sabia, não? Então é isso, pessoal. Vamos lá pra primeira partida, porque a gente já tá aqui no natural. Então, bora lá. E, gente, começou aqui a partida e eu estava com saudade de jogar esse jogo. Então, estou noob aqui, né? Tem um outro ali. Vou subir lá na topa. Tá tendo treca? Vai ser... Vai ser o quê? Vai ser a calcão de areia, né? É um desses... Se for, acho que é bom ficar... É o da areia. É, tem que ficar embaixo, gente. Ai, que medo de... Quem me achar ganha um abraço. Cadê? Eu não quero abraçar. Eu vou me enfiar aqui dentro da... Achei! Como se eu abraço? Não, não quero, Jair. Nossa, eu morri. Gente, se esconde dentro da casa. Não, eu tô escondido dentro da torre. Nossa. Vamos lá. Ah, Natasha, bora. Ai, meu Deus. Como é que é que eu tô na torre, J? Pelo amor de Deus. Por cima, por cima. Você tem que subir ela inteira. Mas não tem nem escada mais pra subir. Ai, meu Deus. Eu tô preso aqui. Viu? A gente tá se arriscando, Cauã. Vai dar certo. Morri. Ai, gente. Eu tô sendo pressionado. Ué. Ai, um bloco caiu em mim. Eu morri. Gente, eu vou morrer. Eu tô subindo a torre. Você vai morrer. Eu morri. Veio um tijolo na minha testa. Você vai captar. Ai, eu saí da torre. Porque não tinha, não. Vamos ficar lá dentro. Eu tô na torre agora. Vem plena. Dentro dela? Tô tentando entrar. Ah, tá cheio de gente aqui, ó. Que chique. Eu tô triste, gente. Que eu morri. Nossa, tem muita gente aqui. Nossa. Tá, ok. Gente, vamos ver se eu vou sobreviver, né? Que os dois já morreram. Eu morri na rua. Tô vivo, de graça de Deus. Tu tá vivo? Ah, é. Eu pensei que tinha morrido. Tá, agora eu tô... É graça de Deus. A torre tá sem teto. Gente, eu não tô enxergando. Enxergando nada. Vou comprar um... Que susto. Gente, eu não tô enxergando nada. Esse negócio me dá uma... Sei lá, uma... É, me dá uma agonia. Sei lá, como se eu tivesse presa. Ah, caiu. Caiu. Morri. Morri também. Gente, explodi. Gente, começou aqui. Bora lá, o que vai ser? Tá vindo uma nuvem, gente. Ciclone. E tsunami. É o ciclone bomba, gente. Eu sinto que vai nevar. Vamos pra... 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 Pra lanchonete aqui. Eu tô aqui. Neva? Quem quer batata? Tudo bom? Eu quero um cachorro quente. Eu quero um cachorro quente. Eu quero um cachorro quente. Só vendemos batata... Com licença. Só vendemos... Eu quero batata. Batata de que? Claro. Sai do rica. Batata. Tem batata recheada de calabresa, de... Eu quero de strofonofe com catupiry. Ai, meu Deus, vai fundar. Corre. 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 A moça da loja de batata deixa as batatas aqui. Ah, deixa as batatas. Meu Deus, não quero sobreviver. A moça da loja de batata correu por causa... Vai alagar as batatas, tadinho. Batata molhada. Batata molhada. Comenta. Comenta a hashtag batata molhada, Kiki. Tem gente se afogando lá, porque ficou parado. Esse negócio vai cair. Esse negócio vai cortar no meio. O Beto balançou. Já quer pra tombar, tombeio. O Beto já quer pra tombar, tombeio. Nossa, morri. Eu vou morrer ainda. Calma, lá, tá. Calma. Ai, eu tô pulando. Eu tô pulando, eu tô morrendo. Eu não vou sobreviver. Gente, que coro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não sei nadar. Arrasamos, gente. E agora vamos para o jogo aqui do Kawan, que vai ser o corredor. Então, bora lá. Chegamos aqui no corredor, né, gente? Que isso, amado. Tudo bom? Brotou as asinhas aí? Então, bora, gente. Bora lá. E esse jogo, eu sou muito melhor do que na primeira vez que eu gravei, né? Ah, eu tenho minhas molhadas. Gente, não posso ser uma coisa que eu já gasto. Eu sou foda. Ai, morri. Morri. Nossa, caiu que me amando. Mas em compensação, eu ganho um monte de coisa, né, do servidor. Ou do dono. Do criador. Do dono. O meu efeito colorido saiu. Pena. Gente, eu sou muito ruim. E esse jogo, eu sou muito melhor do que na primeira vez que eu gravei, né? Aham. Nossa, caiu de braços abertos. Vou adiantar de Jenny ali em cima pra mim. Tá de quê? Jenny. Tudo bom. Do Breck Pink. Amado. Tá, gente, vamos concentrar aqui pra passar. Morri. Tá na festa. Ai, gente, morri. Eu morri já, porque eu sou lerto. Tá, eu já morri umas 10 vezes, gente. Porque eu sou 10 vezes. E caí de novo, morri. Gente, esse corredor aqui, o segredo é, se você ficar se afobando pra ir rápido, você não passa. Eu caí. O outro. Qualquer coisa, a, o Jean. Eu sou assim, bora. Calma, eu não preciso fazer a volta, eu não sei. Eu gosto na outra parte. E o que eles vão passar? Passamos, passemos, passamos. Sei lá, dá skip? Dá skip. Dá skip, dá skip. Gente, eu tô quadrada. Ah, desquadradei. Tudo bom, Jean. Desquadradei. Desmaiado. Ah, ele com as perninhas se mexendo, parecendo um besouro. Cacau! Mulher, eu sou besorro não. É besorro sim. Ah, besorro sim, é besorro. É besorro. Sem atenção normal não, credo. Ai, ai. Morreu. Morreu. Oi. 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 Nasceu. Nasceu, tudo bom. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, hi, Lário. Amado. Pelo poder das Lorena, eu morri. Por que tem umas interrogações ali embaixo? Ah, é fácil. É o jogo dizendo que eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. É, também acho. Nossa. Não era pra ser cumprida. Qual que é a fase rara? Tô vendo ali na frente. É essa aqui, ó. Essa aqui é rara? Essa aqui é rara. É uma fase rara, rara. É uma fase rara, rara. Bad, bad. I'm sorry. É uma fase de... Eu morreu, né? Iiiiih. Maliv, maliv. Nó de nada. O outro ali. Queipupu. Queipupu. Essa fase aqui é a que consegue os itens do dragão, que é isso que eu tô. Aonde eu quero? Nossa, eu nunca... Tem que passar a torre, tem que voltar a torre, tem que passar três vezes e sair da Resident e voltar a torre, amor. Não, eu não quero mais, gente. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Olha, gente, eu tenho o tag de YouTube, né, agora? Ah, gente, que a gente tinha pedido no outro vídeo. Aí! O dragão me matou. Gente, fiquei triste, fiquei triste. Depois dessa. Então, bora lá para o próximo mapa, que é o do Geo, que vai ser o jailbreak. Jailbreak? Não sei, fala, gente. Só vamos. E, gente, chegamos aqui no jailbreak. Então, o nosso objetivo é chegar ali na base. Então, bora lá, gente. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, não sei o que. Ai, meu Deus. Vamos pôr esgoto, né? O que é que eu não sei? Esperem eu, me esperem, esperem. O outro no mapa. O que é que você gosta de um no céu? Geo, olha isso aqui. O outro vindo rastejando. Ah, vem cá, deixa de... Não. A gente ia só amanhã desse jeito. Calma. Como é que corre? Ai, gente. Abre. Vamos todo mundo virar palhaço. Credo. Credo me dá história de palhaço. Gente, esse esgoto não é um toque. Olha, olha. O que é que é isso? A Peppa Pig. Vai. Nossa, tem uma Peppa agora que mata. Gente, eu não sabia. É parceria com a Pig, gente. Gente do céu, que susto. Ué, ai, gente. É que teve uma parceria com a Pig que eles colocaram o banco do jailbreak. E lá que colocaram a Pig. Será que cabe tudo nós desse carinho? Cabe só dois. Caô, você pega outro e vem. Mas espera. É, a gente espera o Caô. Espera, espera, vai ver o amigo. Vai lá, Caô. Corre. Caô todo. O outro que não era? Eu não sabia onde é que estava indo. Pegaram o helicóptero. Corre. A polícia vai vir atrás de nós. Oh, meu Deus. Olha o ricão. Viu, ricão. Viu, milho. Cadê? Como é que anda? O legal é que o carro do Caô agora é o carro vindo todo bugado. É porque eu estou no celular. Ah, não, Caô. Não tem como se você não sabe dirigir. Eu queria que eu jogava esse negócio. Calma, eu estou indo. Só está em vocês. Você chega um dia. Se eu ligar o turbo. Vou usar meu turbo. Onde é que é mesmo o lugar lá que a gente tem que chegar? É por ali. Eu não sei. Ih, a polícia. Que inteligente. Gente, vocês perderam eu voando com o turbo. Eu vi. Tudo bom. Cadê o caô? Ele está vindo ali. É aqui. É aqui. É aqui. É, acho que é. Sobe, sobe por ali. Eu acho que o caô passou. O caô passou. Calma. Era ele? Era. Calma. Você vai entrar por aí? Tá. Cadê o caô, gente? O caô se... Calma, eu estou indo aí. O caô passou voando lá. Nem sabe o que está fazendo da vida. Tá. Chegamos. 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 Agora tem que esperar o caô. Gente, vamos aqui tirando nossas roupas de prisioneiros. Eu lembro que é uma arma. Pegar uma arma. Uma panda armada. O outro gritando. Eu vou atirar na polícia por você. Tudo bom? Você está mandando meio estranho. Nossa, gente. Olha que legal. Cadê o caô? Piu, piu, piu. Estou chegando no caô. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Nossa, tu gira teu tronco. Eu giro meu caô. Cadê o caô? Estou chegando aí, gente. Abandomei meu cachorro. Meu Deus, eu giro mesmo, pué. Você gira? Ah, oi, caô. Olha o caô aqui. Oi, Lorena. Pera, eu vou tirar a minha roupa. Ai, Lorena. Eu quero matar o caô. Para, moleque. Está chuvendo, meu apanão. Tirar no caô. Poxa, o que é isso aqui pegando fogo? Está pegando fogo, bicho. É uma fogueira. É uma fogueira de São João. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like para andar. Acho que se inscreva no canal pois estamos com uma 1 milhão de inscritos. O que você está me batendo, hein? Vou te bater também. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.